Eu quero começar o nosso estudo de hoje lendo um verso que está em João, capítulo 12, no versículo 24, e diz assim Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O grão, a semente que cai na terra, ela só produzirá fruto se ela morrer. Se ela morrer. E nós vamos entender melhor esse verso na sequência. Antes eu quero ler mais um verso com você, que está em Ezequiel 36, os versos são 26 e 27. Diz assim Através do profeta Ezequiel, o Senhor disse Dá-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. No primeiro verso, nós vemos a respeito do grão. O grão que cai na terra e simplesmente fica lá, ele não morre, ele vai ser somente um grão. Mas o grão que cai e morre, ele gera frutos, ele produz frutos. Mas para esse grão produzir frutos, ele precisa abrir mão de ser um grão. Ele precisa desistir de ser um grão, para entender que ele precisa passar por um processo. Para entender que ele precisa passar por uma transformação. E muitas vezes nós, seres humanos, queremos manter a nossa estrutura original. Queremos manter aquilo que nós somos, e não nos permitimos a experiência da transformação. Mas é fato de que quando decidimos abrir mão de sermos somente grãos, nós começamos a dar frutos, nós começamos a gerar frutos. Nós precisamos morrer como grãos, para que os frutos possam vir a partir de nós. E como acontece esse processo, Zandra? Por meio dessa cirurgia espiritual que fazemos, que é uma transformação do nosso coração. Que é o momento em que o nosso Criador, ele retira de nós um coração rígido, um coração duro. Um coração que ele não se abala por qualquer coisa, que ele não tem sensibilidade, que ele não olha para o outro, que ele não sente dor pelo outro, que ele não entende o que o outro está passando, porque ele está tão enrijecido. E ele só enxerga a si próprio. Mas quando nós decidimos permitir que o Criador venha e mude o nosso coração, e transforme o nosso coração, é o momento em que ele entra e pega aquele coração enrijecido. Pega aquele coração duro e transforma num coração de carne. E esse coração de carne, ele nos permite estar tão próximos do nosso Criador, tão próximos do nosso Criador, que temos três evidências de que o nosso coração foi mudado. As três evidências estão nesse verso que eu li para você. Porque quando nós estamos com esse coração transformado, então nós passamos a andar nos caminhos do Criador. Nós passamos a guardar os juízos do nosso Criador. E nós passamos a observar os direcionamentos do nosso Criador. Então existe literalmente uma mudança. E é fato que nós não podemos viver com dois corações ao mesmo tempo. Seria muito bom em alguns momentos a gente mexer com o nosso coração e dizer agora eu quero que meu coração mude. Mas é fato que não podemos ter dois corações. Só podemos ter um único coração. E precisamos fazer essa escolha. Que coração irá permanecer dentro de mim? Que coração irá permanecer dentro de mim? Eu quero manter e sustentar o meu coração enrijecido e duro? Ou eu quero ter um coração de carne? Um coração sensível à voz do Criador? A Bíblia diz que é impossível agradarmos a dois senhores. É impossível ouvirmos a voz de dois corações. Porque ou ouviremos muito a um e desprezaremos o outro. Ou ouviremos muito o outro e desprezaremos o primeiro. Por isso precisamos fazer a escolha. A escolha do coração que queremos que esteja dentro de nós. Que opere em nossas vidas. Para que a nossa vida seja guiada por meio dos comandos da nossa mente. E alinhados com o nosso coração. Paulo disse assim em 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus é o único que nos ajuda a entender as Escrituras. O que nos dá forças para obedecê-las? E o que prepara o ambiente para que as suas promessas se cumpram? Ei! Eu tenho alguns amigos, algumas amigas muito queridas, muito queridas. Que várias vezes eu convido. Vamos num culto comigo? Vamos na igreja comigo? E normalmente eles me negam. Eles dizem. Ah não, eu estou ocupado. Eu não posso. Eu tenho um compromisso. E sempre existe algo mais importante do que aquele momento ali com Deus. Às vezes uma horinha, uma hora e meia ou até duas horas cultuando a Deus. Entregando o nosso tempo para Deus. Entregando a parte da nossa vida ali em dedicação ao nosso Criador. E muitas pessoas estão sempre ocupadas. E sempre existe uma dificuldade para esse momento. E uma coisa que é fato é que isso não acontece somente com essas pessoas. Isso acontece exatamente todos os dias e constantemente com todos nós, inclusive comigo. Por quê? Porque a nossa carne, o nosso corpo, ele tende para o confortável. E o confortável não está atrelado à renúncia. Porque quando nós decidimos buscar o Criador, nós estamos renunciando à vontade da nossa carne, que é de ficar deitado lá no sofá, gastando horas na TV. Ou quem sabe usando o nosso celular, gastando horas no nosso celular. Ou quem sabe fazendo qualquer outra coisa que aparentemente seja mais confortável para o nosso corpo. Você nunca vai sentir aquele desejo louco, aquela vontade intensa de estar buscando o Criador se você não começar a permitir viver esse processo. Esse processo começa com a mudança de coração. Esse processo começa quando você diz, Criador, muda o meu coração, tira o meu coração de pedra, coloca o coração de carne. E quando você receber esse novo coração do Criador, o Espírito Santo, ele começa a habitar em você. E quando o Espírito Santo, ele habita em você, você começa a desejar, a desejar mais da presença do Criador. A vontade que vem de buscar ao Criador, a vontade que vem de ler a palavra do Criador, a vontade que vem de orar, de conversar com ele, de ouvir canções que falam do amor dele. Toda essa vontade não vem de nós, mas vem do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Passa a fazer morada em nós. E ele só vai habitar no seu coração. Ele só vai habitar no meu coração se nós dissermos, sim. Sim. Eu quero um novo coração. Eu quero um coração transformado. Eu quero um coração renovado. Eu quero um coração puro. E quando você diz isso para o Criador, o Espírito Santo vem e começa a plantar em você sede da presença de Deus. Eu lembro de quantas vezes e quantas e quantas que eu fui para a igreja sem nenhuma vontade, sem nenhum desejo no meu coração. Eu me arrumei e pensei, puxa, eu não quero ir, mas eu vou. Eu vou porque maior do que a minha vontade é a minha necessidade de estar perto do meu Criador. E quando eu fui e cheguei naquele lugar onde várias pessoas junto comigo estão buscando se conectar com o nosso Criador, eu comecei a agradecer a Ele. Comecei a dizer, Senhor, obrigada porque eu vim. Obrigada porque o Senhor me trouxe aqui, era nesse lugar que eu deveria estar desde o início. Obrigada porque eu não ouvia a voz do meu corpo que dizia, fique aí. Obrigada porque eu tive os meus ouvidos sensíveis à Tua voz e não tem melhor lugar para estar do que aqui e agora em Tua presença. Não tem melhor lugar do que a presença de Deus, do que o lugar da presença de Deus. Tem um pastor, um pregador, um missionário muito famoso, muito famoso, chamado George Miller. E depois de ler a Bíblia umas cem vezes, completa, ele fez uma afirmação muito interessante. Ele disse o seguinte, vejo um dia como perdido, quando não tive um bom tempo lendo a palavra de Deus. Imagine comigo, uma pessoa que já leu a Bíblia completa mais de cem vezes. Se ele passar um dia dizendo assim, olha eu não consegui no meu dia dedicar um tempo para ler a palavra de Deus. Para mim a sensação que eu tenho, esse dia foi perdido, não valeu a pena. E eu quero sentir isso, eu quero sentir essa necessidade de ler a palavra de Deus todos os dias, a ponto de sentir assim, meu dia não valeu se eu não ler, porque eu quero mais. É fato que quando experimentamos coisas boas, nós queremos mais essas coisas boas. Talvez você, por muito tempo de sua vida, frequentou determinado restaurante que você achava que aquele alimento, aquela comida era muito boa. E você começou a frequentar aquele restaurante e por muitos anos você ficou ali. Mas um dia, alguém te apresentou um restaurante onde você desfrutou de um ambiente totalmente diferente. Onde você desfrutou de uma refeição totalmente mais saborosa, mais interessante. De uma refeição mais agradável, de um ambiente mais agradável, de uma música melhor. E aquele restaurante te fez avaliar que o restaurante anterior é até bom. Mas que agora você entrou num novo nível. E esse nível que você está agora é um nível em que o seu paladar, ele exige um sabor melhor. Os seus ouvidos exigem uma música melhor. O seu corpo exige um ambiente melhor. E você só consegue perceber que você mudou o seu nível e que agora você quer mais quando você experimenta disso. Quando você tem uma nova experiência. E essa nova experiência, ela só vem quando você conhece. Por mais que as pessoas falem, você tem que ir lá. Você tem que ir lá. Nunca vai ser igual. De quando você verdadeiramente viver aquela experiência. Conhecer aquele lugar. Experimentar daquilo que as pessoas falam. Então, pra que você tenha essa necessidade de buscar a presença de Deus antes de qualquer coisa. Antes de você trabalhar. Antes de você comer. Antes de você estudar. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida. Você precisa experimentar esse relacionamento com o Criador. E quando você experimentar. Você vai entender. Que você não conseguirá mais viver. Sem esse relacionamento. Sem essa experiência. Sem essa comunhão. Porque ela é poderosa pra transformar a minha vida. E pra transformar a sua vida. Você deve deixar que a palavra de Deus penetre o mais profundo do seu ser. Pois é a sua palavra que guiará você. Que transformará você. Que ajudará você. Em cada coisa que necessitar. Em Salmos 90, 12. Diz assim. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que alcancemos um coração sábio. Sabedoria é a chave. Pra termos sucesso em todas as áreas da nossa vida. Eu lembro de diversos momentos da minha vida. Em que eu precisei participar de uma reunião muito importante. Eu precisei participar de uma entrevista desafiadora pra mim. Eu precisei tomar decisões que aparentemente eram muito difíceis pra mim. E antes daquele momento tão importante. E daquele momento tão precioso. O que é que eu fiz? Eu busquei o meu Criador. Eu me conectei com o Criador. E pedi a Ele sabedoria em cada palavra. Sabedoria em cada postura que eu precisava ter. Sabedoria em cada gesto. Em cada olhar. Em cada expressão. Eu pedi a Deus sabedoria. Pra que antes de eu abrir a boca. Que Ele colocasse as palavras certas que fluiriam de mim. E o que acontecia? Normalmente. E na grande maioria das vezes eu conseguia alcançar o sucesso que eu queria antes daquele momento. Daquele encontro. E tudo isso só vai acontecer se você permitir receber esse coração sábio. É interessante pensarmos que tudo que nós conquistarmos nesse mundo. Tudo que conquistarmos nessa vida. E que for muito bom. Ainda é inferior aos planos e aos projetos que o Criador tem pra nós. Todas as vezes que você colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Os seus resultados serão maiores e melhores do que seriam sem Ele. Talvez você não perceba. Você não entenda. Mas o amor do Criador por mim e por você é tão grandioso. Que ao longo do dia. Temos vários livramentos. Vários momentos em que somos livrados de situações de problema. De dificuldade. De acidente. De um roubo. De um engano. Por isso todos os dias você deve agradecer a Deus. Porque o tempo inteiro o cuidado dEle está sobre nós. Mesmo sem nós pedirmos. Agora imagina comigo se você começar a se conectar com Ele. Imagine comigo se você começar a buscar Ele todos os dias. A pedir essa proteção. A pedir esse cuidado. Tudo que o Criador quer. É dar pra você esse novo coração. E eu tenho certeza que com esse novo coração. A tendência é a sua vida evoluir e melhorar em todas as áreas. Eu não estou dizendo que você não passará problemas. Até porque a Bíblia diz que teremos tribulações. Teremos lutas. E essas lutas que surgem no nosso caminho. Essas guerras. Essas tribulações. Essas dificuldades. Elas servem pra nos testar. E forjar o nosso caráter. E à medida que nós somos aprovados diante desses testes. Nós somos elevados a um novo patamar. A um novo nível. Para ajudarmos outras pessoas.